Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje eu tô aqui no shopping Pátio Paulista. Eu tava indo muito ali pro shopping Cidade de São Paulo. Hoje eu tô aqui no Pátio Paulista e hoje eu vou gravar o vídeo que eu havia prometido pra vocês que eu ia gravar sobre o tal do MGTOW, que é um movimento que tá muito comentado na internet. Eu já conhecia um pouquinho, eu gravei uma vez um vídeo falando sobre o tal do Married Strike e é mais ou menos o que eles fazem, só que eu não sabia que eles estavam se organizando sob o nome de MGTOW, enfim, né? Gente, a questão é a seguinte, né? Até onde eu saiba, bom, em primeiro lugar, por eu ser mulher e por eu estar fora dos assim determinados padrões de beleza, vão, provavelmente, vão me esculhambar, vão me chamar de gorda, escrota, que quer dar opinião no que não deve, enfim. Mas, como a gente ainda vive num país livre, que a gente ainda pode dar a nossa opinião, eu vou dar, se xingarem, se falarem, meu, paciência, é o, é a consequência que a gente tem por dar a nossa cara pra bater, né? Então vamos lá, gente, eu vou falar hoje do tal do MGTOW. O lance é o seguinte, tá, gente? É, eu andei vendo alguns vídeos, principalmente no YouTube, Houve uma época que não tinha tanto youtuber e era mais blog, e era mais comunidade no Orkut, era mais texto, porque não havia tanta mídia digital como hoje em dia e as pessoas não falavam tanto assim no YouTube, não tinham tanto canal no YouTube quanto hoje em dia. Mas eu tenho visto muito vídeo, inclusive no YouTube. E tem alguns que são os assim chamados neoconservadores, que eles, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Eles não são miguital e eles acham que certas posturas dos miguital são extremas. Eu não vou dizer pra vocês, assim, nossa, é extremo ou não é extremo ou o que que é, gente? Eu penso da seguinte forma. A questão é a seguinte. Em primeiro lugar, é um movimento que, aliás, eles dizem que não é um movimento, é um modo de vida. Não é movimento, não é filosofia, não é nada, é só um modo de vida. No qual os homens não casam, eles não têm filhos, os que já têm não têm mais, eles não casam, não têm filhos, não moram junto e até onde eu saiba tem vários níveis, né? Tem alguns que sequer ficam com ninguém. Eles não ficam mais com ninguém, tem alguns que só saem com prostituta e tem alguns que não saem com absolutamente ninguém, nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém. Enfim, não sai com ninguém. Até onde eu saiba, eles são heterossexuais, o direcionamento deles é heterossexual, mas eles não querem mais se relacionar com o que eles chamam de mulher moderna. Ou seja, é um movimento com um viés conservador. Enfim, não que não seja movimento, é uma postura, é um modo de agir de forma conservadora. Gente, eu sei de muita gente que largou vida amorosa, vida sentimental e às vezes até mesmo vida sexual porque está com uma série de decepções nos seus relacionamentos. Tem gente que fala assim, não, eu vou virar celibatária ou celibatário porque está muito difícil de achar alguém, porque está muito difícil e eu já sofri essa decepção e aquela decepção, eu não quero mais sofrer, então eu vou simplesmente me tornar celibatária. Gente, eu vou falar de mim, só que eu sou mulher, né? Eu sou mulher e para esses grupos a mulher não tem muita voz, só por ela ser mulher, né? Se eu fosse um homem e declarar o que eu estava declarando aqui, eles iam falar que, pô, que legal. Eu estou sem me relacionar há mais de seis anos e assim, me poupou de muitos problemas porque eu só atraí pessoas tóxicas para a minha vida, não só homens, mas também mulheres, amizades com mulheres e também, assim, como é que eu posso dizer para vocês, pessoas que não me fizeram muito bem foram pessoas que, enfim, até os meus 28 anos mais ou menos foi assim, hoje eu estou com 33. Mais um elemento aí para o pessoal, se virem esse vídeo, o pessoal do MGTOW me chamar de balzaca, frustrada, mamada e todo o resto. Mas, enfim, gente, a questão é a seguinte, se eu fosse um homem que chegasse e falasse, olha, agora eu quero investir nos meus cursos, agora eu quero investir na minha... Eu estou investindo, basicamente, na minha vida financeira. Não que eu seja uma fanática por trabalho, nem uma fanática por status, mas eu estou querendo me desenvolver nisso. Muita gente fala assim, se você não tem filhos, quem vai cuidar de você na velhice? É o dinheiro. Filho não é garantia de cuidar de você. O dinheiro sim, se você tiver uma boa reserva financeira, você pode ir para um lugar legal, com cuidadores especializados que vão cuidar de você da melhor forma possível. Mas, Sarah, isso é muito frio, Sarah, não sei o que... Mas, infelizmente, é a verdade, tem filho que não vai cuidar dos pais na velhice. Ou vai cuidar de maneiras extremamente relapsas, porque a pessoa é obrigada, por lei, a dar teto, comida e remédio se tiver doenças. Mas ela não é obrigada a dar afeto, não é obrigada a dar amor. Então, essa questão de pais idosos é bem complicadinha assim, tá gente? Mas vamos voltar aqui para o tema do tal, do mig tal, né? Eu acho que investir na nossa vida financeira, investir na nossa vida intelectual, são boas coisas. E eles falam muito disso. Ah, tem que investir no desenvolvimento pessoal, tem que investir... Pô, legal! Tem outros também que dizem que mulher tá muito tóxica, que mulher é vadia, mulher rodou nos carrossais de pica. Eles usam esses termos, eles falam que mulher rodou nos carrossais de pica. Na juventude, ela rodou nos carrossais de pica. E quando ela era novinha, bonitinha, ela rodou nos carrossais de pica. E quando ela ficou mais velha, tipo, mais velha para eles é... Tipo, 28, 29, já tá no pó da rabiola para eles. Eles falam que elas querem casar e ter filhos com... Aí eles dão lá os nomes deles. Como é que é? É escravoceta, imagina, são os nomes que eles dão. Enfim, né? O cavaleiro branco. E outros nomes aí, até um pouquinho mais chulos, tipo, capitão salva putas. É assim mesmo. Eles falam que a mulher chega nessa idade salvagaço, já deu para todo mundo. E agora quer casar e constituir família. Né? E eles não querem casar. Eles dizem também que num caso de divórcio, de um possível divórcio, os tribunais favorecem as mulheres. E tem muitos que reclamam, inclusive, de pensão alimentícia. Para dar para possíveis filhos, caso haja. Reclamam também da lei Maria da Penha. Falando que a lei Maria da Penha favorece a mulher, ao passo que o homem, se a mulher bater no homem, não tem muito o que fazer. Bom, gente, a questão é a seguinte. Eu concordo plenamente com a pessoa que ela quer se abster de relacionamento, pelo menos por um tempo. Para ela poder processar na mente dela aquilo que está acontecendo, por exemplo, acerca do fato de ela só atrair pessoa tóxica. Eu sou a primeira a levantar a bandeira de que você não precisa de um companheiro ou de uma companheira para ser feliz. Então, quer ser solteiro, seja. Quer ser solteiro, seja. Quer ser solteiro para o resto da vida, seja. Quer ficar um ano, dois, cinco, dez anos solteiro, fique. Porque a vida é da pessoa, a vida não é minha. A vida não é minha, então a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Mas eu reparo no miguital, por exemplo, um certo ranço em relação às mulheres. E não exatamente em relação a relacionamentos. Porque tem pessoas que têm ranço de relacionamento. Tem gay que têm ranço de relacionamento. Tem mulher que têm ranço de relacionamento. E eu estou reparando que o pessoal do miguital, eles têm ranço de mulher. São todos. Eu não sei porque eu não vi todos. Mas quando eu vejo comentários, são coisas assim do tipo. Ah, mulher moderna não merece a nossa atenção. Mulher moderna não merece casamento. Porque o casamento era uma instituição patriarcal. E o pior é quem era mesmo. Né? Do lado, as feministas dizendo que o patriarcado sempre existiu. E querendo combatê-lo. Do outro lado, o pessoal neoconservador dizendo que casamento é uma instituição patriarcal. Sempre existiu. E está certo ser patriarcal. Eu creio assim, gente, que a mulher moderna é um problema. Gente, eu penso assim. O ranço que eles têm em relação às mulheres. Porque elas têm vida sexual antes de conhecê-los. Porque hoje a mulher tem liberdade de sair de um relacionamento e entrar em outro. E, assim, grande parte desse ranço, ele vem do fato de que esses homens gostam de chegar e falar assim. As mulheres estão loucas. As mulheres estão malucas. As mulheres vão ficar todas encalhadas. Porque nós não vamos mais casar com elas. Então, eles não estão fazendo isso. Não sei, né? É uma hipótese pelo que eles fazem. Eles estão fazendo isso para provocar uma reação nas mulheres. Ah, vocês não são mais do jeito que a gente quer. Então, a gente vai privar vocês de casamento. Ou de relações sérias. Porque, até onde eu saiba, o Migtal, ele não gosta muito de ter relação séria, não. A relação dele, se ele tem, é muito superficial. É muito superficial. Outra coisa. O Migtal, dificilmente um homem na vida real... Na vida real, não, desculpa. Na vida factível aqui. Cara a cara. Ele se identifica com o Migtal. Está cheio de Migtal na internet. Mas, na vida real... Você acha, por exemplo, que se um cara adepto do Migtal, ele for namorar, ele vai falar para a namorada com todas as letras. Olha, eu nunca vou casar com você. Eu nunca vou ter filhos com você. Eu nunca vou ter nada com você. Porque eu não confio em mulher. Mas eu quero ter uma relação com mulher porque eu sou heterossexual. E eu quero ter momentos divertidos aqui com você. Alguns falam na cara dura que ele só procura uma mulher para sexo mesmo. Ao passo que outros falam que... Ah, você pode até se divertir com a mulher. Você pode até ter um lance legal com a mulher. Mas você não tem que trazer para dentro da sua vida. Tanto que a sigla Migtal em inglês significa homens ser indo. Indo, né? Que é going. Men going their own way. Homens indo pelo seu próprio caminho. Ou seja, a mulher não vai seguir junto com eles. Eles não vão dividir vida com nenhuma mulher. Gente, a respeito da assim chamada promiscuidade feminina. Algumas mulheres são muito promíscuas. Sim. Mas outras mulheres não. Então isso depende da mulher. Novamente, se o homem só está atraindo mulher promíscua, aí tem. Alguma coisa tem. Outro detalhe. A mulher também, se está atraindo o homem ruim, aí tem. Alguma coisinha ali, algum padrão que ela aprendeu na juventude, na infância, na adolescência. Ela está fazendo com que ela busque pessoas que estão fazendo mal para ela. E às vezes, alguns desses homens devem ser homens que se relacionaram com mulheres ruins. Tiveram, às vezes, uma cuidadora não tão legal. Tiveram uma pessoa não tão legal na vida. E o que aconteceu com eles? Eles acabaram tendo problemas. E eles acabaram... Como é que eu posso dizer aqui? Pegando ranço de mulher. Dizendo que a mulher, no geral, não é confiável. Dizendo que a mulher, no geral... Quando a divórcio, ela destrói o patrimônio do homem e tal. Gente, pensa assim. Não quer casar, não casa. Porque eles também falam assim. Por que a mulher reclama tanto, então? Se isso não as incomoda. Enfim, o que me deixa perplexa no discurso miguital é como se a mulher fosse o receptáculo de tudo que é coisa errada no mundo. E não tem homem ruim. Então, não tem homem que faz mal para a mulher. Não tem mulher que também... Gente, eu já vi várias mulheres saírem com nome sujo e dívidas. De casamento com um narcisista. Homem narcisista. Enfatiza-se muito a mãe narcísica. Mas eu já vi pessoas com pai narcísico. Então, tem a mulher ruim e tem o homem ruim também. O que me deixa perplexa em relação ao miguital é que ele não é um movimento somente a favor do celibato. Ou do não casar se não ter filhos. Ele é um movimento a favor do celibato masculino. Porque eles acham que a mulher é o mal do mundo. Eles acham que a mulher é ruim. Gente, tá, tem mulher ruim. Tem mulher escrota. Mas, será que eles também não pensam, por um minuto que seja, que há também mulheres que sofreram na mão de homens e que nesse momento não estão querendo se relacionar com ninguém justamente porque sofreram na mão de homens? Que nem eu falei pra vocês, já conheci a mulher que sustentou o cara. Já conheci a mulher que perdeu casa, carro pro cara. Então, ah, mas o cara também, ele perdeu casa, carro pra mulher e o tribunal favoreceu a mulher. Gente, se a pessoa for psicopata, sociopata, narcisista e todo esse pessoal bom de lábias que a gente conhece. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser cis-sexual, pode ser transexual, pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser quem for. Eles levam as pessoas no bico. Eles levam advogado no bico. Eles fingem ser médicos, eles fingem ser advogados. Então, se um homem se envolveu com uma mulher psicopata, a mulher vai levar tudo dele mesmo. Mas é porque ela é mulher? Não, é porque ela é psicopata. Assim como eu já vi também casos de um homem que ele era gay, ele casou-se com uma evangélica. Então, ele falou que ele não queria fazer sexo antes do casamento, ela concordou. Só que depois do casamento ele também não fez, porque ele era gay. Mas ele reparou que ela tinha uma certa condição financeira. E ele quis se divorciar dela. E como ele havia sido marido dela na lei, eles nunca fizeram sexo. Mas ele exigiu, como ele foi marido dela na lei, ele estava exigindo uma pensão em relação a uma determinada doença que ele tinha. Um homem, homossexual, mas homem. Então, vocês veem que pode ser mulher, psicopata, pode ser homem, psicopata, pode ser gay, psicopata, pode ser lésbica, psicopata. Sabe o canibal de Milwaukee, que era o Jeffrey Dahmer? Ele era homossexual. Ele ia para as boates. Ele era muito bonito. E ele tinha muito papo. E dizem que ele era borderline, é mais raro o homem ser border, mas tem homem border também. Ele seduzia os caras, ele levava os caras para casa. E ele furava o crânio dos caras, ele arrancava o pênis dos caras e guardava a cabeça dos caras na geladeira. Era homem. Quer dizer, era um homem homossexual. Então, o homossexual não é santinho, a mulher não é santinha, o homem hétero não é santo. Isso depende muito da situação. Então, eu estou reparando nesse movimento miguital muito ranço em relação às mulheres. Tipo, qualquer mulher. Só por eu ser mulher e estar aqui falando, muitos deles já falariam que essa gorda escrota tem que falar alguma coisa, ela não tem que falar nada, ela tem que ir para a academia e perder peso. É isso que muita gente vai falar. E se eu não fosse uma gorda escrota, vamos supor que eu fosse uma novinha bonitinha, iam falar que eu era uma vadia, iam falar que eu era uma escrota também. Vai dar um jeito de falar mal. Vai dar um jeito de falar mal da pessoa dentro de qualquer circunstância. Mas assim, é ranço de mulher. Tanto que alguns deles falaram, nossa, apareceram algumas mulheres nos grupos de miguital dizendo que elas agem igual o miguital. Por quê? Porque elas são solteiras e priorizam a carreira. São solteiras sem filhos que priorizam a carreira. E eles dando risada, falando, cá, 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 cá. Elas querem ser igual a gente. Cá, 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 cá. Tá. Então, a mulher, ela tem que sofrer. Principalmente quando ela chega nessa idade na qual o relógio biológico começa a correr mais rápido. Na qual, entendeu? Não, ela tem que sofrer. Ela tem que pagar pelo que eles dizem. Ela tem que pagar por ser moderna. Ela tem que pagar por ter investido na carreira. Ela tem que pagar por não ter aceitado ficar com a gente quando ela tinha 20 anos de idade. Gente, nem toda mulher é assim. Eles falam de um jeito. Uma vez eu vi um também nesses grupos de miguital que falou assim, toda mulher a partir dos 30 anos começa a ter problema psiquiátrico. Gente, os meus problemas psiquiátricos, eu vou falar de mim, né? Não sou a pessoa mais normal do mundo, não sou a pessoa mais tranquila do mundo, mas os meus problemas ditos psiquiátricos eu tive na minha adolescência e na minha fase adulta jovem. naqueles anos que as pessoas dizem que são comumente os melhores anos da vida de alguém. Entendeu? Eu com 18, 19, até uns 25, 26 mais ou menos, a minha vida psíquica era um inferno. Então dos 28 pra lá, que foi quando eu comecei meditação, foi quando eu comecei certas coisas, foi que a minha cabeça começou a melhorar. E agora que eu comecei também a controlar um pouco a confusão alimentar. Eles têm umas generalizações que não se confirmam. Toda mulher depois dos 30 tem problema psiquiátrico. Eu tô lightíssima, perto do que eu tava lá com 20 e pouco. Eu com 20 e pouco era, sei lá. Dizem também que a pessoa, quando ela é border, ela melhora depois dos 40. Eu ainda não tenho 40, mas enfim. Dizem que quando a pessoa chega aos 40 e ela é portadora do transtorno borderline, ela melhora muito. Ou seja, às vezes é o contrário. Tem uns também que dizem, ah, porque a mulher é tudo hipergâmica. Gente, como que a mulher será hipergâmica num país como o nosso, onde metade das pessoas ganha menos de um salário mínimo? Como a mulher será hipergâmica num país onde, se a pessoa ganha mais de 3 mil reais, ela já tá na frente, assim, de uns 80% da população? 80%, gente. Não é 20 nem 30%, são 80% da população. Então, são pessoas, a gente já vê que são pessoas que elas vêm de um bom nível social, porque pra você achar a mulher que só quer cara de carro, pra você achar a mulher que só quer cara bombado, gostoso, cheiroso e tudo de bom, eles falam, né, que 80% das mulheres só querem 20% dos homens. 80% das mulheres já estão disponíveis para 20% dos homens. Então, eles são de um bom nível social, eles estudaram em boas escolas, estudaram em boas faculdades, só de estudar e ser formado numa faculdade também, você já ultrapassou uma boa porcentagem dos brasileiros, porque a maior parte do brasileiro não é formado ainda em universidade, também, então essas pessoas frequentaram boas universidades, elas frequentaram boas escolas, elas frequentaram ambientes, assim, a maioria da população não tem acesso, eles não são do cafundó do Judas, onde o pessoal tem pé no chão, não, e eles falam que essas mulheres que só querem o destacadão, o cara fodão, o cara topzão, são mulheres que também vêm de ambientes privilegiados e não querem baixar o nível, entendeu? são mulheres que também vêm de ambientes privilegiados e não querem baixar o nível, agora, esses homens também não querem baixar o nível, porque eles falam mal de mulher mais velha, eles falam mal de mãe solteira, então eles também não querem baixar o nível deles, eu não estou dizendo que mãe solteira vale menos, nem que balzaca vale menos, nem que gorda vale menos, mas eles têm uma série de critérios também, então ele queria aquela novinha, assim, 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 para se relacionar com ele, mas ele também não quer baixar o nível dele, então são pessoas de alto nível social, que se achavam ou se acham merecedoras de muito, elas não tiveram, eles no caso, que são homens, que fazem parte desse movimento, eles não tiveram isso, ao que eles achavam que tinham esse merecimento, e agora, muitos do alto de 30, 40, 50 anos de idade já reclamam que as novinhas, as novinhas não prestam, tem uns que falar que as novinhas também não prestam, porque as novinhas estão tudo, caiu aqui o microfone, cai o microfone, as novinhas estão tudo contaminadas por esse mundo moderno, gente, então, a mulher que você muitas vezes está afim, que você acha que está super afim só dos alfas, como eles dizem, ela também é uma mulher que ela veio de um determinado nicho, se você for lá no meio do Cafundó do Judas, não vai ser assim, porque no Cafundó do Judas quase ninguém tem carro, no Cafundó do Judas tem dificuldade, inclusive, de acesso a esgoto, acesso a, enfim, nesses lugares, as mulheres não vão ser pergânicas, elas vão ficar com o que tem, entendeu? Outra questão também que eu não concordo muito em relação a eles é a questão da pensão alimentícia, gente, você já imaginou um mundo onde o homem não fosse obrigado a pagar pensão? quantos homens que a gente conhece que pagam mais de 300 reais de pensão? O que que dá pra fazer com 300 reais? Fala pra mim, você não faz nada com 300 reais, você faz uma comprinha no mercado e já dá 20 reais, não dá pra nada, então você já imaginou se nem isso o homem fosse obrigado a dar quando ele tivesse um filho e porventura se separasse da mulher, ah, mas a mulher vai pegar, vai torrar os 300 reais na balada, se ela tá torrando na balada é porque tem alguém que sustenta essa criança, né, porque ela sozinha não vai, e outra, que balada é essa que ela vai pegar 300 reais no mês inteiro e vai torrar na balada? Só aquelas baladas baratinhas, aqui em São Paulo qualquer balada mais ou menos a entrada é 20 reais, se bobear 50 reais só pra entrar, e são as que não são mais caras, então, ah, ela está torrando na balada, como que você torra 300 reais na balada no mês inteiro? Entendeu? Nem que ele falasse assim, olha, vamos colocar lá uma conta conjunta pra criança e a criança só vai poder pegar essa conta na previdência privada, enfim, a criança vai poder acessar essa conta, é que eu acho que com pensão não dá pra fazer isso, né, pensão tem que ser pensão mesmo, tem que ser o nome da mãe, mas, enfim, não dá pra fazer isso de, ah, vou montar uma conta pro meu filho, vou abrir uma conta pro meu filho, ele só vai poder ter acesso depois que ele tiver 18 anos, não dá, é anticonstitucional tipo de coisa, mas, enfim, eu penso que se o homem teve filho, ele tem que assumir de alguma forma, eu acho, inclusive, que é fácil demais ser pai no Brasil, né, o cara não tem obrigação de quase nada, ele tem obrigação de pagar uma pensão, muitas vezes não é muito, tem muito homem saindo do emprego pra não pagar pensão, ou pra pagar menos, ou coloca um valor no lerite e recebe outro por fora, pra pagar menos de pensão, e mal visita o filho, é o famoso pai de Facebook, tira a meia dúvida de fotos, tá tudo certo, então, gente, o que eu acho, assim, impressionante, é que eles falam de pagar pensão como se os caras estivessem, tipo, pagando mais de mil reais por meio de pensão, e não é isso, não é, não é, não chega nem, a maioria das pensões não chega nem a 300 reais, até porque o cálculo vai em cima do salário do cara, e o salário médio do brasileiro é baixo, a não ser que a mulher de fato tenha se relacionado com um cara muito rico, muito ricaço, cheio de nota, cheio da nota, e o cara vai dar uma pensão de mais de mil reais, mas aí, pra comprovar que ele ganha tudo isso, às vezes é difícil comprovar, porque muita gente que ganha isso não ganha isso, em carteira, ou não ganha isso no lerite, ou é um empresário que ganha isso, e ele pode tentar esconder de várias formas que ganha isso, ou é uma pessoa que, tipo, deputado, é funcionário público de alto cargo, né, mas a maioria do brasileiro médio não ganha mais de 10 mil no mês, não ganha mais, não ganha mais nem de 5 mil no mês, a maioria dos salários são baixos, gente, é a realidade que nós vivemos, entendeu, é salário baixo, aqui, que é uma das cidades mais desenvolvidas do país, eu tô no centro, não tô em bairro de periferia, eu tô no centro, tem gente que às vezes eu vou conversar com a pessoa, a pessoa fala, olha, eu tô sem nada, eu tô sem, eu tô com um real no meu bolso, aqui no centro, gente, aqui no centro tem mendigo, aqui no centro tem, gente, tem, aqui no centro de uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, você imagina nas outras, você imagina a cidade pequena, você imagina cidades onde as pessoas ganham salário baixo, quer dizer, é um pouco de falta até de lidar com a realidade do Brasil, de lidar com a realidade do salário e dos rendimentos médios do brasileiro médio, então são pessoas, pelo que elas falam, que tem um rendimento alto, e que vem de famílias com rendimento alto, porque só uma pessoa tendo um rendimento alto, ela vai chegar e vai falar, nossa, as minas só tem os caras dos carrão, mas quem que tem carrão no Brasil? É quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro no Brasil? É a minoria, é a minoria, mas então vamos voltar para aquilo que a gente estava falando, a questão, e também a questão que eles falam que o divórcio é favorável para as mulheres, disso eu não sei, eu nunca me casei e também nunca fui divorciada para saber se é isso mesmo, mas a questão é a seguinte, gente, se for assim, ou não casa mesmo, que é o que eles não querem fazer, eles não querem casar, ou chega lá e acorda tudo antes de casar, olha, ninguém casa pensando em separar, mas se houver uma separação, como que a gente vai fazer, como que a gente vai dividir, coloca tudo no papel, consultor advogado antes, ai, mas Sarah, na hora de casar ninguém pensa nisso, porque se for pensar nisso na hora de casar, não casa, a mulher pode ficar desanimada, não vai casar, mas eles já não vão casar de qualquer jeito, se eles são assim, denominados miguital, eles não vão casar de qualquer jeito, eles não vão, não querem casar de qualquer jeito, então, já que não é para casar mesmo, então chega lá, se for para casar, e acorda tudo direitinho, então não é tão abangu, a mulher vai se apoderar de todos os seus bens, outra questão que eles falam muito, ai, tem mulher que recebe pensão, depois de separada, pensão para ela, eu penso assim, que se a mulher passou muitos anos fora do mercado de trabalho, ela perdeu totalmente o traquejo de como lidar com a sociedade, de como lidar com a vida, de como lidar com a vida financeira, tem muita mulher que não sabia nem escolher uma roupa sem ter o marido do lado, então se ela ficou 20 anos casada, 20 anos fora do mercado, fica difícil, é diferente de uma pessoa, por exemplo, que perdeu o emprego, mas já estava ali no traquejo, e dá um jeito de arrumar uma forma de se sustentar, porque já está no traquejo ali, você já está no jogo de cintura ali, entendeu? É diferente, é diferente, e outra, muitos ignoram que tem mulheres que cuidam da casa, aí vão falar, hoje em dia mulher nenhuma cuida da casa mais, tem algumas que cuidam, e casa é o seguinte, casa é um trabalho que não acaba nunca, aqui como eu estou morando em pensionado, ainda está mais tranquilo, mas quando eu morava sozinha em apartamento, parece que não tem fim nunca, sempre tem um negócio para você limpar, sempre tem um negócio para você olhar, sempre tem um negócio para você arrumar, não tem fim, gente, não tem fim, trabalho de casa não tem fim, então, ainda é, a maioria que exerce trabalho doméstico ainda é mulher, tanto que a maioria das empregadas domésticas são mulheres, então se a mulher passou, por exemplo, 20 anos fora do mercado de trabalho, eu concordo sim, por fato dela, não digo exatamente receber uma pensão, mas eu creio inclusive que ela deveria receber uma capacitação do governo, para voltar, porque ela dedicou esses anos da vida dela que não vão voltar mais, ela dedicou para o casamento e para a família, ela dedicou para o casamento e para a família, então não está de todo errado, entendeu gente? Eu já citei aqui várias vezes, mas vamos citar o Curtiço, que é um livro que eu já li mais de 10 vezes, havia ali mulheres que o marido separou de repente, que o marido largou de repente, a filha ficou sem ter como ir para a escola, por quê? porque ela não tinha direito a pensão, ela não tinha direito a nada, e aí eles falam que a pensão é abusiva, e eles falam que não é gente, a mulher está fora do mercado, a mulher se dedicava para o lar, para a família, de repente o marido se pirulita, entendeu? Isso depende muito da mulher, porque eles vêm falando, ah, essas mulheres são tudo mais vagabundas, essas mulheres são tudo mais vadias, tem, claro que tem mulher vagabunda, tem mulher que não vale nada, tem mulher que destrói, ter o casamento, mas aí é aquela questão, tem que começar a relação, e isso é um ponto que eu concordo com eles, só que eles acham que é só do homem para a mulher que tem que ser assim, tem que começar a relação sem gostar, sem se apaixonar, sem idolatrar o outro, sem colocar o outro num pedestal, sem, tem que ser gentil, tem que ser educado, mas sem aquele arrebatamento romântico de nossa, amor da minha vida, isso eu concordo, eles falam que tem que ser frio no começo, porque não sabe quem é a mulher, não sabe, isso eu concordo, tem que ser frio, não pode trazer com duas semanas para dentro da sua casa, não pode casar correndo, mas eles vão para o outro extremo, eles se machucaram tanto que eles vão para o outro extremo, e coloca todo mundo no mesmo balaio, tem mulher que não presta, tem mulher que é uma vagabunda, tem mulher que quer dilapidar o cara, eu já conheci mais de uma mulher extremamente vagabunda, tentou dilapidar o cara, mas aí o cara também ele tem que se ligar, que se ele tem muito dinheiro, ele não pode colocar qualquer mulher para dentro da casa dele, já vi casa de mulher que quis matar o cara para ficar com o patrimônio dele, não aqui no Brasil, vi certos documentários, certas reportagens, aí mulher estrangeira, que o homem estava muito carente, casou muito rápido com ela, ela muito bonita, muito boa de lábio, quase matou ele, mas é uma mulher psicopata, não é uma mulher comum, não é toda mulher que faz isso, então resumindo aqui a parada, eu não acho que esteja totalmente errado, eu acho que são homens assim que se machucaram muito em relacionamentos com mulher ruim, muitas vezes eu vejo relatos de alguns que reclamavam das próprias mães, ou seja, também tem a questão da mãe, que não era boa para eles, que não era legal com eles, aí eles repetem os quadros com as namoradas ou com as esposas, assim como tem muita mulher também que se relacionou com homens ruins, porque veio da família, já o tio, o pai, o padraço não era legal, e aí eles acabaram sendo, elas acabaram se envolvendo com homem abusivo também, passa a egrégora adiante, mas isso é muito mais profundo, como eu falei no outro vídeo da guerra dos sexos, isso é muito mais profundo do que tão somente ser homem ou ser mulher, ou ter um, enfim, um relacionamento com homem ou com mulher, ou homo, ou hétero, ou o que quer que seja, por que que existem algumas pessoas que se dão bem no amor e outras não, né, e, e, e eu creio que isso independe de ser homem e de ser mulher, outra questão também, é, não quer casar, não casa, isso é a coisa mais natural do mundo, a pessoa tem esse direito de não se casar, de não se envolver com ninguém, mas, olha só, tem, existem homens que seguem esse movimento do, do mig e tal, e seguem outros movimentos aí, que eles falam assim, que, eles até namoram, mas não casam, gente, que tipo de relação será que é um homem que é cheio de limites, e cheio de traumas com as mulheres, que ele tá dando pra ela, ainda respeito mais o tal do mig e tal, que não se relaciona com mulher nenhuma, que não tem nada com mulher nenhuma, ou no máximo, só fica, porque o fico é um fico, não tem compromisso nenhum, o mig e tal que namora, que namoro que ele vai dar pra essa mulher? Se ele acha que a mulher é toda interesseira, que a mulher é toda vagabra, que a mulher é toda duro, sentou nos calças de pica, e não merece ser premiada com relacionamento sério, que namoro que esse homem vai dar pra essa mulher? É um namoro extremamente limitado, e às vezes ele vai dar esse namoro limitado, extremamente limitado, pra uma mulher que não merece. Não era melhor não namorar de vez, então, ficar totalmente celibatário, não namorar de vez, não fazer mais nada? Porque eu não teria coragem de me relacionar com um homem se eu ficasse pensando assim, nossa, esse cara é um vagabundo, ele vai me roubar, ele vai me bater, ele vai me suprar, ele não é digno da minha confiança, não que você vá confiando logo de cara. não é pra confiar logo de cara, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Mas a partir do momento que essa pessoa chega e fala assim, ó, eu acho que mulher é isso, 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 mas eu ainda me relaciono com elas, como assim, você se relaciona com um tipo de pessoa que no fundo, no fundo, você desconfia ao máximo, e algumas vezes até despreza, né? Pra resumir aqui, eu creio que a sociedade está altamente narcísica, tanto homem quanto mulher, está difícil pra todo mundo se relacionar, porque pessoas bem intencionadas estão encontrando pessoas extremamente mal intencionadas. Houve uma época da minha vida que eu achei que os homens eram piores que as mulheres, e que era mais fácil ser homem. Até o dia em que eu vi homens se estrepando também, encontrando um monte de mulher que não presta, aí eu comecei a pensar, não, isso não é tanto assim uma questão de gênero, é uma questão de energia, é uma questão da gente atrair esse tipo de dinâmica pra nossa vida. Então, resumindo, não sou totalmente contra o que eles fazem, até porque eu tenho uma vida muito semelhante à que eles dizem levar, só que eu sou mulher, né? Eu sou focada nos meus projetos pessoais, não casei, não tenho filhos, é praticamente idêntico, só que eu sou mulher, eu não considero que todo homem seja uma porcaria, eu considero que tem homens que são bons, e tem homens que são ruins. E eu creio que a gente tem que ter equilíbrio, caminho do meio, e ao mesmo tempo, gente, não quer se relacionar, legal, algo, mas não culpe todo um gênero por, enfim, por, ah, você passou por coisas ruins na vida, não culpe todo um gênero por isso, porque existem pessoas desse gênero que não são ruins, não é toda mulher que é uma vagaba, não é todo homem que é um cafajeste desgraçado, às vezes você se relacionar com várias pessoas de viés narcísico ou mesmo psicopata, e você vai culpar todo um gênero por isso, né, é isso que eu sou contra, essa generalização, e chegar lá dizendo que mulher, tudo não presta, porque eu já conheci várias mulheres que prestam, eu modéstia à parte, não sou nem de perto essas mulheres que eles dizem ser, que, ah, sentou no carrocero de pica e agora quer casar e ter filhos, tanto que eu estou numa idade em que usualmente eles dizem que as mulheres estão loucas, desesperadas atrás de homens, eu estava muito mais louca, desesperada atrás de homens quando eu era mais nova, por causa da carência, por causa dos problemas emocionais, por causa da depressão, hoje em dia não mais, hoje em dia eu não estou atrás de homens nenhum, eu não estou atrás de homens nenhum, se acontecer, tudo bem, eu não vou me fechar completamente, mas o período que eu menos estou atrás de homens foi, que eu não falei, dos 28 para cá, que é justamente quando eles dizem que o relógio biológico começa a pitar e a mulher está louca para arrumar um homem para bancar ela, entendeu? Mesma coisa a questão da mãe solteira, tem mãe solteira também, também não presta, que fez coisa errada, mas tem mãe solteira que fez coisas boas, tem mãe solteira que está há anos sem se relacionar, tem mãe solteira que faz de tudo pelo filho, e que por um acaso se divorciou de um cara que não prestava, entende? Então a gente não pode simplesmente jogar a culpa de toda a desgraça nos relacionamentos num gênero só, vamos tentar olhar não só através da nossa experiência, mas através de uma visão mais global, né? Gente, muito obrigada por mais essa atenção, até o próximo vídeo. tchau. Tchau.